Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. A friagem que começou ontem no estado pegou muita gente desprevenida. Foi a hora de tirar os casacos dos armários, mesmo com aquele tradicional cheirinho de mofo. O frio, que antes era atípico para o Cuiabano, está ficando frequente este ano. Tem gente que ainda nem se recuperou das consequências dos dias de baixa temperatura há algumas semanas. Já tem um mês praticamente que o Cuiabano tem calor. Eu não estou aguentando não. Mas sábado estava quente, não estava? Estava, mas eu não podia fazer nada, até porque eu estava recuperando da semana passada. Me fui pego surpresa de novo hoje. Está enjoado já do frio? Com certeza. A temperatura começou a cair na tarde de ontem. Mas ainda assim, muita gente saiu de casa desprevenido hoje. E o agasalho? Quem não tem agasalho é duro para frio. Está frio? É, está um pouquinho. Se tivesse saído de casa sem a blusa? Ah, ia ficar com frio. O final de semana começou com o tempo bom e sol. Mas na madrugada de segunda-feira, o nono distrito de meteorologia registrou uma queda de 8 graus. E os termômetros marcaram 18 graus. Pegou eu de surpresa. Aí eu peguei uma blusa aí que estava no armário, que nem minha não é. Ah, é emprestada essa? É emprestada. Ah, por isso que eu estou falando que o cheirinho não está muito bom, que é cheirinho de mofo. A massa de ar polar que trouxe o frio está sobre a região sudeste e centro-oeste e deve permanecer até o próximo sábado. Que bom, hein? Estava muito calor, né? Ontem, né?